Estou aqui com a gerente de agronegócios da Credicopa, Priscila Borges. Priscila, vocês mais uma vez presente em uma feira de agronegócios, recentemente na Feira Bom e agora na Feira de Copa. Isso, estamos mais uma vez aqui ao lado do produtor, nesse momento que é especial para ele, que é adquirir os seus insumos, os seus adubos, tudo com condições especiais, e nós estamos aqui ao lado dele para fazer ele conseguir estar adquirindo da melhor forma possível. Além dessa linha voltada para adubos, para insumos, vocês também têm linhas específicas para maquinários agrícolas, tratores, e além disso até o consórcio que permite adquirir esses equipamentos. Isso, nós estamos aqui na feira, hoje fizemos uma parceria com a Copa, onde nós temos uma linha específica para estar ajudando ao lado do produtor que ele pode estar adquirindo tanto os insumos, os adubos, quanto também no sábado, onde terá o leilão, nós estaremos lá também para poder proporcionar aonde ele pode estar adquirindo e parcelando isso até em 30 vezes, com juros muito justos para ele. Com isso também temos o consórcio nosso, nosso famoso consórcio, onde nós vamos estar proporcionando, além dele adquirir consórcios de imóvel, veículo, ele pode estar adquirindo um trator também, com a linha de consórcio. Então eu chamo todo mundo para vir na feira, nos visitar na nossa estante, tomar um café conosco e fazer grandes negócios. Nós conversamos com a Priscila Borges. Obrigado, Priscila. Obrigada, Senareli. Foi um prazer.